Opa veteranos, beleza? Game Rec Play aqui novamente com um novo vídeo para vocês, então amigos do vídeo de hoje eu trago aqui os primeiros vazamentos das imagens vazadas do Battlefield 2018 que é o Battlefield 2, então está aqui as imagens em primeira mão para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri